Tem pessoas que encontram com a gente e falam, olha, Deus falou comigo, Deus falou comigo, e aí a pessoa fica frustrada, porque ela pensa assim, mas por que Deus não fala comigo também? Na verdade, Deus fala com todos, mas nem todo mundo está pronto para ouvir a voz de Deus, porque está esperando uma coisa muito bombástica, muito explosiva. Na verdade, as pessoas já determinaram a forma que elas querem que Deus fale com elas. Só que Deus trabalha da maneira dEle, não da maneira da pessoa. Às vezes Deus já está falando com você que está aí nos assistindo há muito, você está buscando a palavra de Deus e Ele está falando, você não está ouvindo, porque você já formatou Deus, quando Deus falar comigo, você desce daquela forma. Deus não segue o nosso padrão, nós temos que seguir o padrão de Deus. Exatamente. E na Bíblia, Ele já dá as receitas, as maneiras como Ele fala, dá para a gente perceber que se Deus falou com fulano no passado, Ele pode falar comigo também da mesma maneira. Exatamente. Mas nem sempre vai ser do jeito que a gente talvez esteja pensando. Nós criamos a expectativa e queremos que Deus encaixe dentro da nossa expectativa e Ele até muitas vezes vem. Tem o caso, por exemplo, dos discípulos no caminho de Emmaus. Lá diz assim que Jesus estava ressuscitado e Ele foi andando ali junto com os discípulos, explicando as escrituras, falando com eles através da Bíblia, né? E quando chegou na entrada da cidade, Jesus fez menção, quer dizer que Jesus conversou com eles assim, olha, eu estou querendo ir além. Mas os discípulos constrangeram Jesus a entrar na cidade com eles. Então, às vezes, nós constrangemos o Senhor a entrar na nossa limitação ao invés de seguirmos além. Jesus queria ir além. Se aqueles discípulos tivessem, talvez, aceitado o incentivo de Jesus ali, nós teríamos na Bíblia um outro testemunho de pessoas que visitaram o terceiro céu e viram coisas inefáveis. Então, a gente tem que entender que Deus fala conosco do nosso jeito, mas Ele tem um jeito dEle de falar que é muito mais fácil que o nosso, muitas vezes. Então, é importante esse vídeo, você entender como ouvir a voz de Deus para mudar o seu relacionamento com Ele. Amém, amém. E uma coisa muito importante, a gente tem visto muito nas igrejas, principalmente o Cirilo prega muito, ministra em vários lugares do Brasil, e a gente estava conversando sobre isso. Tem muitas pessoas frustradas, por quê? Elas acham que ouviram a voz de Deus, que às vezes receberam uma profecia, uma palavra, mas aquilo não foi Deus que falou, e aí não se cumpre. Inclusive, uma moça, Cirilo, ela chegou pra mim e falou, pastor, eu recebi uma profecia de que até o final do ano, eu encontrei o meu ungido. E ela ficou na esperança, tadinho, ficou assim, confiante, e aí foi chegando, passou o Natal, foi chegando o Réveillon e a bênção não chegou. Ela estava assim, arrasada, porque ela esperou o ano inteiro por aquilo. Ela acreditou que aquela palavra que ela recebeu, era realmente Deus falando com ela. E infelizmente não foi, porque a palavra de Deus não volta vazia, não cai por terra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Podemos fazer até um vídeo sobre isso, explicando as profecias, o que é profecia, palavra de conhecimento, de sabedoria, os dons espirituais, até um vídeo bom pra gente fazer. E pra que você não se frustre, tá certo? E uma coisa importante saber também, é que Deus não é Deus de confusão. Então, se não tá te trazendo paz, se aquela voz, você tá muito confuso, ore mais, busque mais a Deus, até você ter a certeza, tá certo? Então, nós vamos falar de algumas maneiras aqui. A primeira delas, Cirilo, é uma voz audível de Deus. Eu sei que é muito incomum, não é raro acontecer isso. Não sei se você já teve experiência, mas eu, antes de me converter, foi a única vez que eu ouvi tão claramente a voz, parecia que tinha uma pessoa falando comigo e realmente era a pessoa do Espírito Santo e ele disse assim, meu filho, você tem muito valor pra mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Três meses depois, mais ou menos, eu me converti, entreguei minha vida pra Jesus, mas foi uma voz assim, poderosa. A descrição que eu tenho é, era a voz mais forte e poderosa que eu já tinha ouvido e a mais doce ao mesmo tempo, a voz mais suave. Eu caí em prantos, em lágrimas e foi maravilhoso. Você já teve alguma experiência assim? Eu já, já tive experiência. Quando eu estava, ainda antes do ministério ficar conhecido, né? Eu estava num período de busca, de jejum e oração e eu estava na minha casa adorando, na época aquele som grande, né? Três em um, colocava as cartas de som, um na orelha, outro em outro, deitava no chão, eu ficava ali. E ali eu deitado, Deus falou comigo, levanta e vai lá pra varanda que eu vou falar com você. Falei, cara, estranho, né? Eu tô aqui buscando a Deus, tô na presença de Deus, mas aquilo ficou assim, levanta, vai pra varanda que eu vou falar com você. Eu desliguei o som, fui pra varanda, sentei na varanda. Na hora que eu sentei, aquela voz assim, ó, hoje, eu estou te dando autoridade na minha igreja. Olha, forte. É, estou te dando autoridade na minha igreja. Porque uma coisa, você ter autoridade contra demônios, todo crente tem. Quando você nasce de novo, é batizado com o Espírito Santo, o Senhor te dá autoridade pra prisar serpentes e escorpiões. Mas a autoridade na igreja já tá falando de ministério, né? Então aquilo foi nítido, assim, ó. Hoje eu estou te dando autoridade na minha igreja. Glória a Deus. Que benção. Ponto. Falou mais nada. Olha. Mais nada. Eu fiquei assim, só que fiquei extasiado, né? Aquela sensação gostosa, aquele êxtase, aquela coisa tomando não só a sua mente, mas também o seu físico. Parece que o seu físico, ele entra ali numa reação, em cadeia, que foi tremendo, isso eu não esqueço. Ali começou de fato. Eu já estava no ministério, sim, mas eu estava assim, eu estava fazendo no meu braço, né? Mas a partir dali as coisas começaram a fluir como um rio. E é claro, não foi assim, da noite para o dia, eu tive que aprender também a nadar naquele rio, a fluir com aquele rio, mas fluía. Aí você vai achando o caminho, que eu rio, ele vai procurando o caminho, e aí eu fui achando o caminho do ministério e estou aqui onde estou hoje. E a prova é que a voz era real, porque eu estou aqui onde eu estou hoje, né? Já visitei dezenas de nações, nós, gente, milhares de almas salvas, né? Pessoas edificadas, curadas pelo poder do Espírito Santo. Então, aquela voz era verdade, isso aqui é uma prova, estou aqui como testemunho. E realmente, ontem a gente estava ali na oração e Deus usou o cirilo com cura, sabe? Foi tremendo, foi um mover sobrenatural. Então, assim, foi de Deus. E a voz de Deus, ela traz os frutos, né? Assim como a Bíblia diz em Isaías, que assim como a chuva desce sobre a terra e dá frutos e produz, né? Assim também a palavra do Senhor não voltará vazia. E interessante que Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquela palavra ali no original, no grego, significa palavra rema. Ou seja, a palavra que o próprio Deus te revelou especificamente, é um chamado. Então, se você deseja ouvir essa voz, busca o Senhor. E nós vemos um exemplo claro disso na Bíblia, quando Deus abriu os céus e ele falou ali, né? Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Não acontece toda hora, mas Deus pode falar, Deus pode te dar essa experiência também. O interessante é que quando Deus fala, sempre virá a prova, né? Jesus saiu do rio, Deus havia falado com ele, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, em seguida, vai para o deserto e o diabo diz assim, se você é filho de Deus, né? Ou seja, você crê naquela palavra ou não? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E é aí que aparece a palavra rema, que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de uma palavra vivificada, uma palavra rema, que sai da boca de Deus, palavra que ele havia recebido no rio. Ele disse, eu estou naquela palavra, então não preciso de pão, preciso daquela palavra. Glória a Deus, é verdade. É, preciso daquela palavra. Eu creio que você, mas como que isso se aplica à sua vida? Você que está me assistindo aqui, assistindo a mim e o pastor Antônio Júnior aqui. Como que isso se aplica à minha vida, pastor Cirilo? Vou dizer exatamente como se aplica à sua vida. Deus tem direção para a sua vida nos mínimos detalhes. Deus tem direção. Todas as vezes que eu tomei prejuízo financeiro, todas as vezes que eu perdi bons relacionamentos, que eu não deveria perder, todas as vezes que eu tive uma confusão ministerial, foi porque eu não dediquei tempo suficiente na presença de Deus para ouvir a voz de Deus. Eu quero ler um versículo aqui, se me permite? Claro. Que é o ponto principal, né? Segundo aos Coríntios 5,17, diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a primeira preocupação da sua vida, você que nos assiste, é perguntar, eu estou em Cristo? Ou eu estou, assim, comendo pelas beiradas, né? Igual mineiro. Mineiro come agul pelas beiradas, porque fica com medo de queimar os lábios, né? Então, só que em Jesus não tem como comer pelas beiradas. Você tem que pular no meio do angu mesmo. Se estiver quente, queima, se estiver frio, gela, você tem que pular no meio. Você tem que ir de cabeça e você tem que ter certeza que você nasceu de novo. Porque essa é a coisa mais importante. Porque não adianta Deus me guiar para fazer uma coisa, um negócio, e depois, quando Jesus voltar, eu não ir para o céu. O céu é o maior objetivo que nós temos que ter na nossa vida, e aí a gente tem que nascer de novo. Segundo, se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Não se deixe guiar pelas informações antigas. Busque o novo de Deus. Busque a voz de Deus. Deus, esteja comigo, me orienta, me dirige, trata comigo, cuida de mim. Quem busca, acha. Quem bate, a porta vai abrir. Então, como que isso aplica a você? Deus vai guiar a sua vida todos os dias. Você vai viver uma vida alegre, uma vida feliz na presença de Deus. Uma vida de libertação.